Folha BR, fungando no cangote da notícia, estamos aqui na Praça do Corpo Seco, onde está sendo feito aqui um enfeite de Natal, a árvore, pelo pessoal do Rotary. Closete, bom dia presidente, tudo bem? Conta pra gente um pouquinho aqui sobre esse enfeite, essa iniciativa do Rotary aqui na Praça. A ideia é presentear a Juquitiba com uma praça simpática, agradável, pra que a gente tenha um final de ano mais tranquilo, mais gostoso. Esse trabalho, qual que é o nome desse trabalho que vocês estão fazendo aí com essa tela? Nós estamos dando basicamente com reciclado, estamos trabalhando... Tudo trabalho é reciclado? Não, não dá pra ser 100% reciclado, a gente está dando preferência pra reciclado, fizemos parceria com o pessoal da... da coleta seletiva, e estamos aí, somando esforços. Todo o pessoal do Rotary que está fazendo? Não, temos voluntários, temos parceiro da prefeitura, tem vários colaboradores. Tem alguns professores aqui que não tinham o que fazer em casa. Certo. A prefeitura entrou com o que nessa ajuda? Ela está cuidando de toda a parte de manutenção, segurança, material de ferro, mão de obra do trabalho mais pesado. Você que além de ser presidente do Rotary também trabalha com assistente social, você chegou a comentar durante a informação, a entrevista, que você gostaria de deixar a praça mais simpática. Eu acabei de ouvir uns moradores de rua ali que falaram que moram sete moradores aqui. Você acha que esse trabalho social ficou faltando aqui, desse Natal, ou o espírito de Natal não tocou essas pessoas? Eu sinceramente acho que os moradores fazem parte da comunidade. Não se consegue zerar. Você acha que eles também são os adereços para os enfeites de Natal? Não adereço. Eles fazem parte de uma comunidade. Assim como pobres, ricos, comerciantes, toda comunidade tem os seus moradores de rua. Até porque quem vai mais desfluir desses enfeites aqui são eles que são moradores daqui, né? Também, também. Para eles também. A gente está fazendo para eles também. Agora, não podemos deixar de fazer, muito pelo contrário. É mais motivos para fazer a praça melhor para eles do que outra coisa. Eu acho que eles também são beneficiários disso. Até porque eles já são donos disso aqui pelo uso capião, né? Claro, são muito mais proprietários do que até muitos de nós. Presidente, muito obrigado. Bom trabalho. E um bom dia. Obrigada. Obrigada.